O Alfredo vai trazer mais informações pra gente a respeito deste crime registrado no bairro Jardim Cangalha. Oi Alfredo, é com você. Olá Ana, vamos lá então. Relembrando aí pra quem está nos acompanhando, o caso aconteceu por volta das 4 horas da tarde. A vítima estava aqui na residência quando foi invadido pelo portão, pelo ex-companheiro que não aceita o terno do relacionamento, não admite que ela siga a vida dela, veio junto com o tio, o rapaz de 31 anos, veio junto com o tio de 51, armados com uma faca, ameaçaram e tentaram esfaquear essa vítima. Não conseguindo a vítima, conseguiu se desvencilhar, fugiu pelo portão gritando por socorro, não conseguindo matar a vítima, a dupla ateu fogo na casa da vítima, que acabou tendo todos os pertences destruídos, alimentos, móveis, documentos, tudo acabou sendo destruído. O vestuário, eles ainda teram fogo aqui no veículo dela. Os peritos estão conversando com ela, a gente só está esperando aqui pra poder se posicionar melhor, mostrar como ficou a casa totalmente destruída, conversar com ela, porque depois de conseguir se salvar dessa tentativa de feminicídio, agora ficou pra ela a tentativa de se reconstruir e conseguir recuperar alguma coisa que possa fazer aí para regularizar a casa, já que teve tudo que tinha destruído. Infelizmente, é um processo doloroso e muito complicado reconstruir toda a casa que foi destruída com esse centro e agora esperar que esta dupla fique presa para evitar que ela corra risco novamente de ter a vida colocada em perigo com essa dupla. A gente vê que a perícia continua ainda fazendo o trabalho aqui no local e a gente espera que isso aconteça. Vamos ver. Ana Cleia, primeiramente, bom dia. Eu sei que está bem difícil pra senhora esse bom dia, mas a senhora poderia explicar pra gente como aconteceu e nos explicar como está sendo esse processo de reconstrução depois dessa situação que a senhora passou? Felizmente, se livrou da morte já que a senhora passou um momento bem complicado, mas essa reconstrução também é bastante complicada, né? Sim. Há muito tempo eu fui lá na delegacia, tinha feito o BO, até eu esqueci de estar nervosa, esqueci de fazer. Aí eu fiz o BO, ele estava com... Não podia chegar perto de mim, que eu tinha lá feito o BO. É medita protetiva, há muitos anos. Aí passou, ficamos uns três anos juntos, aí, né, sabe? Meu, meu... Aí ele pegou, foi preso, eu separei dele, tudo, graças a Deus. Aí agora, de repente, acho que ele tomou umas, aí o tio dele, os dois, aí eu estava aqui dentro de casa, eles chegaram, eu escutei um barulho e fui lá no portão, de repente, os dois entrando, de repente, me grudaram nos meus braços e já chegou com a faca toda branca de coisa, assim, para enfiar na minha barriga, segurou no meu braço, para enfiar na minha barriga. Eu peguei e afastei deles e consegui sair para fora. Aí o Wolf ficou me segurando, eu consegui sair para fora e ele entrou para dentro e os dois já para dentro. Enquanto isso, o outro já tinha entrado para dentro, o Marcelo. E aí eu não vi mais, ele já tinha colocado fogo lá dentro do meu guarda-roupa. Aí veio e colocou fogo no meu carro, só que eu corri para fora com medo do carro explodir, não tinha visto o que ele tinha colocado. Daí a vizinha correu e falou, está queimando a casa, eu ia queimar a outra casa também. Então, e... E ficou esses prejuízos aí tudo. Me agrediram, quase me matou. O outro quase me deu um soco na minha cara também e eu desvencilhei, saí fora, consegui, graças a Deus. E é isso aí, eu acho que ele achou a cara, de certo... deu um negócio na cabeça e veio os dois doidos para cá. Ana Créia, eu acompanhei o Corpo de Bombeiros ontem, eu vi que o incêndio destruiu tudo o que a senhora tinha. Hoje, é claro, a senhora precisa de praticamente tudo que alguém puder ajudar, contribuir, mas o que a senhora mais precisa, assim, com urgência, que puder estar nos assistindo, puder ajudar a senhora, o que a senhora poderia aceitar como doação? Olha, para falar a verdade, eu estou aceitando de tudo um pouco de doação. Tudo que vier, será bem-vindo. Porque queimou tudo a minha casa, as paredes tudo debilitadas, não posso mais entrar dentro da minha casa, estou aqui no quintal. E eu preciso. Queimou minha roupa, queimou meu chinelo, queimou... Derrubou tudo, queimou os telhados, queimou os... Queimou tudo, o teto veio abaixo, queimou tudo, as paredes. Então, quem puder me ajudar, trazendo alguma coisa, até que alguém puder me ajudar com os blocos, com os cimentos, com alguma coisa, colchão, alguma coisa, que queimou tudo. Tudo será bem-vindo, né, dona Cleia? Tudo será bem-vindo. A senhora poderia permitir a gente mostrar? Como foi? Você pode acompanhar, disse? Ana, a gente só vai mostrar... Vai movimentar a câmera. Vai movimentar a câmera, a gente vai mostrar como ficou aqui, Ana. Porque foi uma situação dramática. A situação foi horrível. É horrível toda a cena de incêndio. Mas, infelizmente, é complicado. A gente mostrar como que está levantando aqui o fio para o Edson. Pode vir. Aqui. O fogo saía pelas janelas e portas. Destruiu tudo. O corpo de bombeiros, assim que chegou, teve trabalho, porque o fogo, porque o fogo, como é eternite, o fogo saía pelo telhado e vinha em direção aos militares, que tiveram trabalho para conseguir apagar o fogo. Foi 20 minutos tentando salvar alguma coisa aqui da casa da vítima, brigando com o fogo, até que os militares conseguiram extinguir o incêndio, que já estava se alastrando para a casa vizinha. Eles conseguiram evitar que o incêndio passasse para a casa do lado. Infelizmente, a vítima acabou perdendo muita coisa. Como a gente pode ver, o telhado foi comprometido. Não tem mais o telhado. As paredes foram comprometidas também. O corpo de bombeiros aconselhou que, se possível, fosse refeito ou reforçado, porque a caloria acabou delatando as paredes e móveis, vestuário, documentos, tudo que a vítima tinha aqui no interior foi perdido com o incêndio. E só para a gente reforçar, Dona Clare, o endereço da senhora para quem puder trazer alguma coisa, para poder ajudar a senhora, que seja com vestuário, com material de construção. A senhora vai explicar para a gente o endereço certinho, o telefone. Rua Romeu de Campos, 1785. Vila Nova. Vila Nova, que é o Jardim Cangalha. A senhora queria falar o celular da senhora, se alguém quiser entrar em contato com a senhora ou não? O meu número de celular e o zap também é 993040909. Mas vindo trazendo alguma coisa que já será bem-vindo. Queimou tudo, acabou com tudo, meus documentos, meus registros, tudo foi embora, tudo queimou, tudo. Tudo. Agora fica o sentimento de desejo e de justiça, já que os dois foram presos, né? Sim. E eu agradeço por estar viva, porque eles quase me mataram, quase me esfaquearam lá no portão, eu tentando sair e fugir. e eu agradeço a Deus por estar viva, graças a Deus. E peço a Deus que me proteja sempre, né? E que dê muita saúde pra mim e luta pra mim. Agora o que vier é lucro, porque graças a Deus eu estou viva. Obrigado, Dona Graeira. Boa sorte pra senhora, muita força nessa reconstrução e no que precisar, nós da TVC estaremos de portas abertas pra poder ajudá-la, tá bom? Sim, obrigada. Eu agradeço a todos e agradeço a TVC, agradeço os PM que estiveram aqui, agradeço o bombeiro, agradeço todo mundo, meus vizinhos, que eu gosto muito deles, eles também gostam muito de mim e sabe de tudo, sabe da minha pessoa, já tem 22 anos que eu moro aqui, que eu sou dona daqui, sabe? Então, eu sou uma pessoa simples e eu sou sempre assim. Muito obrigado. Obrigada. Então, Ana, esse é o drama da vítima que após conseguir se salvar de uma violência doméstica, agora terá que se reconstruir por conta do prejuízo psicológico, o trauma que ficou, e também do prejuízo material deixado por dois homens, dois homens que, por ingestão de briaguez, inconformismo e total desprezo com o ser humano, veio até o local, tentou findar com a vida da vítima, em seguida, ateu fogo na casa e no carro da vítima, deixando a vítima no total prejuízo e também no total trauma psicológico. E aí